Olá, este é o portal tvprefeito.com. Eu sou Paulo André de Faveri e você vai conferir as principais notícias desta terça-feira, dia 5 de outubro. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, usou o Twitter nesta última segunda-feira, dia 4, para anunciar que a segunda etapa da reabertura na capital, que inclui o início da flexibilização de obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos, deverá entrar em vigor no próximo dia 15. O plano, montado a partir de orientações do Comitê Científico de Combate à Covid-19 do município, tem três fases e avança de acordo com a cobertura vacinal da população carioca. A primeira etapa começou a valer no último dia 21, quando metade da população total da cidade do Rio completou o esquema vacinal. O início da segunda será quando este índice atingir 65%. O Facebook alegou que alterações de configuração incorretas em seus roteadores são a causa principal da interrupção de quase seis horas da plataforma. A falha impediu os 3,5 bilhões de usuários da empresa de acessar suas mídias sociais. Serviços como Instagram e WhatsApp também ficaram fora do ar nesta última segunda-feira. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou convites a Paulo Guedes e Roberto Campos Neto para explicar o caso das offshores. O senador Alessandro Vieira pediu que o requerimento de convocação de Guedes, apresentado por ele ontem, fosse incluído na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos nesta terça-feira. Por articulação do governo, a convocação foi transformada em convite. Antes da aprovação, Flávio Bolsonaro tentou impedir a votação. Argumentou que o caso já havia sido explicado por Guedes e que a convocação era para fazer confusão. Depois da transformação em convite, ele disse que concordou com a iniciativa. Inflação em alta, desemprego elevado e auxílio emergencial de menor valor e para menos beneficiários são fatores que afetaram negativamente o orçamento doméstico e fez o número de famílias com dívidas a vencer atingir 74%, um recorde da série histórica iniciada em 2010. Na comparação, a alta foi de 6,8 pontos, o maior incremento anual da série histórica. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadiflência do Consumidor, divulgada nesta última segunda-feira, dia 4, no Rio de Janeiro, pela Confederação Nacional do Comércio. Silcuro Madabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi são os ganhadores do Prêmio Nobel 2021 em Física, anunciou a Academia Real das Ciências da Suécia nesta terça-feira, pelas contribuições inovadoras para a nossa compreensão de sistemas físicos complexos, que podem ter um número enorme de componentes ou serem governados pelo acaso. Um exemplo desse tipo de sistema é o clima da terra. Os vencedores dividirão o prêmio, que totaliza 10 milhões de coroas suecas, cerca de 6,1 milhões de reais. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima terça-feira a todos e até a próxima edição!